Preciso falar com a sua mulher Acertar detalhes de uma só coisa Afinal de contas é a mãe do meu filho E por certo tempo foi a minha esposa Não vim destruir sua felicidade Que me causaria um grande remorso Eu quero apenas que ela me assine De modo a me causa o nosso divórcio Tem gente que é contra a lei do divórcio Porém eu não vejo o mal que ela tem E na realidade o divórcio é o mal Nesse nosso caso é o mal que faz bem Você é feliz com a ex-mulher minha Mas eu sou também em meu novo lar Portanto o que falta pra cumprir a lei É assinar sem litígio É divorciar Porque estou vivendo com a mulher que amo Eu sei que você tem que ter realizado A felicidade na vida da gente Nem sempre consiste em sermos casados Tem gente que é contra a lei do divórcio Porém eu não vejo o mal que ela tem E na realidade o divórcio é o mal Nesse nosso caso é o mal que faz bem E na realidade o divórcio é o mal que faz bem